Estou aqui no centro da cidade de Seabra, em frente a esta loja aqui, ó, Mundo das Utilidades. Uma super loja de produtos domésticos de várias necessidades para o lar, de várias ferramentas, vários tipos de produtos para as mais variadas necessidades. E esta loja fica aqui no centro da cidade e é uma referência para quem deseja comprar produtos para o lar e para uma série de atividades. Eu estou fazendo questão de visitar esta loja porque ela é uma grande parceira dos produtos prata e vende bastante os nossos produtos. Vou mostrar para vocês, mostrando aqui logo de cara na entrada, a variedade de produtos que esta loja tem aqui disponível para você que mora na Chapada de Diamantina, para você que gosta de fazer compras de produtos de bastante variedades. Olha só como esta loja é rica em produtos, bom espaço, tem um excelente atendimento e você não pode deixar de visitar Seabra e vir aqui nesta loja conhecer tudo o que tem. Olha só a quantidade de caqueiros que eles têm aqui, ó. Olha só a variedade de vasos que tem disponível aqui nesta loja para você compor o seu paisagismo e a decoração da sua casa, do seu quintal, da sua área de lazer, né, área de piscina e tudo mais. Olha a quantidade aqui de acessórios plásticos que ele tem aqui na loja, muitas utilidades. Tem aqui mais uma outra área e todas essas caixas organizadoras, palheres aqui, ó, todo tipo de material de cozinha. Olha só aqui a variedade de produtos que tem. Um monte das utilidades aqui na rua, cônico João Pedro Alves, abaixo da agência do Banco do Brasil, aqui no centro da cidade de Seabra. Gosto muito de vir aqui como cliente, mas gosto de vir aqui também para trazer nossos produtos, que vende toda a linha de produtos aqui lá do sítio. E eu vou mostrar para vocês o diferencial que ele tem aqui, né, que nosso parceiro tem aqui, da forma de apresentar nossos produtos, que faz com que eles sejam destaque na venda dos nossos adubos, das nossas terras que nós colocamos aqui. Uma seção de escadas, né, tem aqui esses varais de chão, peixeiras, mais uma parte ali de caixas organizadoras, garrafas de vidro, toda a natureza aqui, potes aqui de vidro também, olha só. Olha só a variedade de potes que tem aqui. Muito bacana. Outros, base para filtros, para água mineral, outros desses acessórios aqui, ó. A loja, muitas utilidades, é completíssima para você fazer suas compras aqui no centro da cidade. Aqui agora, o modelo com que ele expõe os nossos produtos lá do sítio. Isso aqui me deixa bastante motivado de não deixar baixar o estoque, né. Estou sempre aqui fazendo a verificação, ou eu ou algum funcionário que vem fazer a verificação. E vocês podem ver aqui, ó, que tem de tudo, ó. Tem o humus de 20 litros, terra vegetal de 15, terra vegetal de 5 quilos. Temos aqui a nossa terra também de 2 quilos. Temos o humus, né, são várias pilhas aqui de humus. E o que é mais interessante, porque ele está logo na entrada da loja dele, logo na entrada da loja das utilidades, faz com que o cliente vai chegando e já vai vendo de cara esses produtos ao lado aqui de baldes, de vasos ali para plantas, né. Muita coisa que lembra o seu paisagismo. Aqui nós temos a nossa substância de rocha do deserto, a torta de mamona, temos aqui o esterco. Temos aqui, ó, de quilos fracionados, que é o pó de rocha, o calcário, a farinha de rocha e a vermiculita. Então, toda a nossa linha de produtos lá do sítio está aqui na loja Mundo das Utilidades. Uma loja com exceção de preços variados, que você vai ter aqui sempre um bom atendimento, você vai ter sempre aqui uma disponibilidade de produtos para fazer sempre uma boa compra aqui na loja Mundo das Utilidades. Bom, fica a dica aí para você vir fazer suas compras em Ceabra, aqui no centro da cidade, e poder ter aí uma compra feliz para a sua casa, para o seu paisagismo, para tudo que você achar necessário para ter um lar organizado e bem abastecido de acessórios. Não só para a cozinha, mas para a funcionabilidade da sua casa, do seu jardim, da sua resifícia. Bem, pessoal, ó, para você fazer contato aqui com o pessoal da loja, eles atendem pelo WhatsApp, né? É o 74-9121-5159. Vocês podem fazer o contato aqui pelo WhatsApp, o pessoal vai estar atendendo vocês, tirando as dúvidas aqui sobre a disponibilidade de produtos que você precisa para a sua necessidade. Tá bom? 74-9121-5159. Mundo das Utilidades na cidade de Ceabra, para você, para toda a região da Chapada de Amantina. Falou, gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha. E nois, um abraço. 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 E nois, um abraço.